Como o circo pegando fogo, depois de uma ação da Polícia Federal e da Justiça Federal que por pouco não prendeu um secretário de saúde do Estado, os deputados permanecem em obsequioso silêncio sobre o assunto decorrido às 24 horas após a busca e a apreensão. E se libertam, no momento, em aumentar os gastos do governo com salários, não é? Tem esse conhecimento, depois daquele requerimento da deputada Jane de Valcari de levar auxílio e alimentação para todos os servidores públicos estaduais do Executivo, a exemplo do que já ocorre no Legislativo, no Judiciário, Tribunal de Contas e Defensoria, agora ontem tem esse conhecimento de um projeto de lei do deputado Moise Marinho para dobrar o tempo de aposentadoria dos policiais, policiais civis, mitais, bombeiros e coisa e tal, naquele tempo em que eles trabalharam na pandemia. Então é justo, é justo o projeto, não é? É justo. Vai aumentar custo para o Estado, mas é justo. Agora, o problema aí é que já existe uma lei federal regulando esse assunto, a lei complementar 150, que determina justamente isso, é o dobro da aposentadoria para policiais civis, não só policiais, policiais, mas também da área de saúde, dobrar o tempo aí de 2020 a dezembro de 2021. Isso já é lei, ou seja, é de competência do governo federal de ajudar sobre isso. Natural que o governo já tivesse implementado isso, mas existe um PL tramitando aí, do deputado Moise Marinho, soube-se ontem, tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é um assunto que deveria ser extensivo e saído de dentro do Palácio Uruguai para beneficiar também o setor da saúde, porque é uma lei, a lei complementar 150, que tem vigor desde 2022. Então, aí, mais os deputados ficam calados com relação a essas denúncias na Secretaria de Saúde, que são graves, por enquanto, só denúncias, claro. A PF vai ter que encontrar provas disso, como o juiz foi cauteloso na sua decisão. Na decisão, na sentença, o juiz mesmo disse que até então não existe provas ainda. O Ministério Público está querendo e a polícia querendo comprovar os levantamentos que eles fizeram e que apontam para superfaturamento nos preços de um contrato de aquisição de seringas. É um pregão que teve início ainda no governador Mauro Carles e que, curiosamente, não é citado na denúncia ou na sentença que autorizou a busca e apreensão de ontem. O fato é que os deputados estão aí calados e calados e continuarão a ficar, ficarão novamente sobre outro assunto grave de interesse da população do Estado. Ou seja, eles aguardam aí, tudo indica uma orientação do Palácio Araguaia, ou seja, não teriam opinião formada sobre o assunto, o que certamente implicaria na conclusão de que teriam dúvidas se houve ou não desvios na Secretaria de Saúde.